Estão de olho na minha herança Estão tentando saquear o meu tesouro Estão querendo entulhar meus poços Estão tentando atrapalhar os meus negócios Parece até que minha alegria incomoda Que minha vitória fere mais que sua derrota Eu tenho a garantia do meu protetor Ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou Eu sou um abençoado do Senhor Eu sou um abençoado do Senhor Querem me atúnicar, podem levar Um manto, um anel e um trono Deus vai me dar E os meus poços podem empunhar Eu cavo outro água, nunca vai faltar Se me venderem para terras estrangeiras E com calúnia me lançarem nas prisões Deus vai mudar a minha sorte com certeza Vou prosperar na terra da minha prisão Eu sou um abençoado do Senhor Eu sou um abençoado do Senhor Se saquearem Se saquearem